Alceba, olha isso que chegou pra gente pelo Alisson, nosso ouvinte. É uma lista pra saber se você é gay ou não. Vamos ouvir. A atualização da lista mais gay 2.0 do Planeta Terra. Vamos anotando, vamos anotando. Primeiro, joga beat tênis. Já joguei. O que que é isso? Já joguei. Tô pontuando já. Meu Deus, vai tolão. Pebe em copo standard. Tomei, dois pontos pra mim. Prefere sushi a churrasco. Ah, eu não fiz nada ainda. Eu prefiro sushi. Ponto, então. Fuma pendrive. Opa, três pontos. Vamos anotando. Três, três. Com rosquinhas. Será que é rosquinhas, cara? É, mas tá sendo, vai ser, né? Aromáticas. Meu Deus do céu. Rosquinhas aromáticas, velhinhas. É pai de dog, pet. Opa, o Sebar também. Eu tenho o cachorro. Trocar o pneu do carro. Não, aí sim, meu Deus do céu. Não, eu sei trocar. Aqui todo mundo troca pneu. Aí você é frouxo. Tô com três pontos. Assiste musicais. Nossa. É, eu não gosto de musical. Eu assisto. Eu já assisti, mas não sei se eu gosto. Eu tô com quatro pontos. Bah, não fiz nenhum. Vegetariano. Vegano. Não. Usa máscara sozinho no carro. Além de puto ainda é louco. Corte de cabelo de mais de 30 pila. Ah, peguei uma. Usa Apple Watch. Michel me crave em 100. Faz churrasco de luvinha preta. Churrasco de luvinha preta. Meu Deus do céu. O que é o senhor Lidia Preta? Aquela luz que não queima. Luva. Luva. Heineck. Oh, Heineck, né? Heineck, né? Era vacinas e sal rosa na carne. Ó, era vacinas e sal rosa na carne. Não, sal rosa não. Eu tô com cinco. Bebe chopp de vinho. Chopp de vinho, né? Você tem que dar um pau no cara. É tão mesmo. Ricozinho, ricozinho. 10 pontos, já. E outra coisa, né? Temos aqui que esses dias vieram aqui no grupo. Vieram aqui no grupo. E o cheiro de rosca pegando, fora churrasco. Bom, disparadamente, é um semar, né? Um semar é o mais gay do que a chapéu. Eu tive os mais pontos. Eu ganhei, eu venci. Sou eu. Sou eu de novo. Fiquem. Sou eu de novo. Com Deus. Fiquem com Deus. Vou esculpir uma piroca de madeira. Sou eu de novo. Piroca de madeira. Sou eu de novo. Ah, esse aí é um que a gente podia trazer, né? E prender ele. Eu prestei atenção na lista. Mudou muito, né? Você é gay, né? O mundo mudou, né? O mundo tá mudado. Ninguém falou em chupar pau e dar um rabo, né? É, é isso que eu ia falar. Ah, mundo mudou. Interessante. Imagina a lista assim. Você dá a cena no pau, é gay. A cena no pau, é... Que é um grande indicativo. Não, mas também não quer dizer... Também não quer dizer... Você gosta do cheiro do saco?